E o perigo de perder o nosso pequeno? Então investir tempo e dinheiro realmente tem que ser isso colocado em mente, né? É o investimento que eu estou fazendo para oferecer uma vida de verdade para o meu filho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Controle. Aqui nós discutimos a rotina e a mudança de comportamento na sua jornada para chegar ao tão sonhado controle. Ou seja, controlar a alergia do seu pequeno sem o uso de medicação. Sim, é possível. Eu sou o Vitor Areira. Eu sou a Thaís Ibraun. E o tema de hoje é... A importância do rolê. Thaís, vamos começar com o básico. O que é o rolê? Então, o rolê é um termo que a gente utiliza para falar um pouco de socialização, que é o sexto pilar do método Viva Bem Pede. Sim. O rolê, ele refere-se ao passeio, mas a socialização, ela tem uma riqueza de possibilidades que depende só da criatividade do tutor, né? Então, a socialização, Vitor, ela é um pilar onde a gente vai trabalhar dois pontos na vida do pequeno, né? Onde a gente vai estar trabalhando gastos energéticos de forma física e de forma psicológica, cognitiva, mental, como o tutor quiser chamar. Mas a gente fala muito desses dois pontos porque eles equilibram esses pequenos, né? E essa situação de criação de uma nova rotina baseada na socialização vai começar a fazer esse pequeno gastar coisas que ele precisa gastar, né? Nenhum ser vivo, ele tem a capacidade de viver bem sem ter um estímulo de gastos energéticos. Seja gastos físicos, seja gastos psicológicos, né? Cognitivos, mentais e etc. Em algum momento ele vai dar um pane porque aquilo ali não está funcionando. Em geral, a gente precisa equilibrar muito bem esses dois. Então, a socialização, ela é basicamente isso. É onde a gente vai pegar esse pequeno que tem uma capacidade de entendimento incrível, né? E trabalhar o que precisa ser trabalhado pra ele de forma individual. Então, raças específicas. O Bulldog é um cachorro de força, é um cachorro pesado, é um cachorro mais lento, né? Então, ele tem brincadeiras X. Um Yorkzinho, né? São brincadeiras diferentes. Um H.T.R.E., brincadeiras diferentes. Um sem raça definida. Qual é o porte dele? Qual é a idade dele? Então, a gente pega esses pontos pra começar a construir o social desse pequeno. E isso vai trazer, vai proporcionar como consequência uma qualidade de vida, não só pra ele, mas pro tutor dele. Porque esse tipo de trabalho, ele conecta, né? É um outro benefício da socialização que muita gente não sabe. E é algo que vai trazer a mudança justamente nisso que tu falou. Não só pro pequeno, mas a vida do tutor vai ser completamente diferente quando o pequeno mudar. E a rotina dele mudar e o comportamento dele mudar. Exatamente. A conexão entre animal e tutor, ela acaba acontecendo logo. Porque os trabalhos de estar pesquisando o que eu quero, o que o meu animal tá precisando, né? A busca criativa pra identificar que tipo de maneira eu posso estar fazendo essa socialização. Ah, eu vou fazer o rolê? Eu vou fazer uma brincadeira em casa? O que eu posso estar utilizando? Então, isso vai unindo esses dois seres de uma forma tão específica, né? E tão especial que a gente vê tutor e animal totalmente equilibrados em cima desse único pilar. E isso vai ser mais fácil de entrar na rotina desse tutor, né? Vai ser mais fácil dele entender e compreender as necessidades do pequeno dele. Porque ele vai ver os benefícios acontecendo nele. Por ele estar praticando socialização também. Então, é um conjunto de coisas. Resumindo, a gente trabalha físico, a gente trabalha cognitivo pra proporcionar qualidade de vida e conexão entre animal e tutor. E qual a importância da socialização pra rotina do pequeno? Bom, ela tem várias situações importantes pra gente comentar. Mas o ponto principal do porquê o sexto pilar foi criado é evitar o surgimento de ansiedade. Então, é o mal do século, a ansiedade, pros humanos e os nossos pequenos humanizados, né? Eles também estão sofrendo com esse quadro de ansiedade. Infelizmente, a ansiedade, ela leva a um quadro de ociosidade, né? Ou a ociosidade leva a um quadro de ansiedade. As duas coisas estão intimamente ligadas. E isso vai gerar uma problemática com relação ao comportamento do animal. Então, ele estando ali o tempo todo naquele tipo de ambiente, naquele tipo de rotina que não está sendo benéfico pra ele, vai gerar um quadro de distúrbio de comportamento em algum momento. E esses distúrbios de comportamento, a gente vai ver a apresentação de diversas coisas diferentes. E quais são essas coisas? Por exemplo, aqueles animais que eles uivam pra tudo, latem pra tudo, né? É o vento que passa, é a pessoa que nem olhou pra ele do outro lado da rua, é a campainha que tocou ali no vizinho. É um indicativo da falta de socialização? Sim, é um indicativo muito forte, inclusive, que ele está tão cheio de energia, que qualquer coisa pra ele é um estalo de... Eu vou fazer alguma coisa agora, agora vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, ele vocaliza, ele chama, ele tenta mostrar que aquilo ali é algo que está desalinhado da rotina dele e ele quer interagir de alguma maneira. Então, acaba que é uma consequência de um distúrbio de uma situação que não foi feita antes, né? Que gerou essa ansiedade. Outra coisa que a gente observa, os hábitos destrutivos. Então, a gente tem vários vídeos que hoje são até engraçados a gente olhar, né? As bagunças que eles fazem em casa. Mas, poxa, imagina você chegar em casa, tem um buraco no sofá que tu acabou de comprar, às vezes está até pagando, e o pequeno está ali. Que legal, olha o que eu fiz. Parece ser engraçado muito quando é com os outros, mas quando é com a gente, é um negócio que não é muito legal, não. Mas, é um também, uma situação que acontece em animais que estão apresentando esse quadro de ansiedade e ociosidade. Ele está procurando gastar a energia dele de alguma maneira e também chamar a tua atenção, né? E aí entra também a possibilidade de uma outra situação acontecer, que é uma situação assim delicada. A agressividade também é um ponto ao se observar um animal extremamente ansioso e ocioso. O animal, ele pode tender a não aceitar mais a manipulação de ninguém que não seja o tutor e, às vezes, até mesmo do próprio tutor. Isso é muito complicado. Até para você receber visitas em casa, quando você tem um pequeno agressivo, é algo muito, muito complicado mesmo. É complicado. Tu já passaste por essa experiência, né? A gente vai comentar ainda sobre ela. Mas, é complicado ter esse tipo de comportamento. Também a gente tem outros que são incômodos e até vergonhosos para o tutor. Já viu aqueles cachorros que têm o hábito de estar cruzando com a visita quando chegam em casa? É constrangedor. É constrangedor, né? O tutor fica com um buraco no chão e enfiar a cara. Aí ele fala, não, é porque ele está no cio, né? Todo tutor fala que o animal está no cio. Primeiro, macho não entra no cio, tá? Então, esse comportamento também é um distúrbio de comportamento, né? É gerado também por uma ansiedade. Esse animal não foi preparado para receber uma pessoa em casa. Ele não tem o vínculo social com pessoas, com crianças, com animais. Então, quando chega uma novidade na rotina dele, meu Deus, chegou alguma coisa, aí vai lá e pá, faz aquela coisa feia, né? O tutor Castro acha que vai resolver e às vezes não vai resolver. Ah, o veterinário falou para mim que ia resolver. Nem sempre vai resolver porque nem sempre é hormonal. Às vezes é psicológico e a gente tem que trabalhar isso aí. E um outro fator que também é muito visto, assim, é realmente muito comum mesmo, é a dependência do tutor. A dependência do tutor? A dependência do tutor. Como seria isso? Aquelas mães que são extremamente hiperprotetoras com as crianças. Então, essas crianças, quando a mãe vai ali na padaria, ali no mercado, já começam a chorar, se desesperar, porque parece que a mãe foi embora. A Maria Rita, quando entrou na escola, por exemplo, foram duas semanas de adaptação porque ela acreditou que eu estava abandonando. E olha que eu nem sou essa mãe toda, né? Cheia de... Disse-me-disse, né? Eu não sou esse tipo de mãe, mas ainda assim ela sofreu essa necessidade de estar comigo o tempo todo. Então, como eles estão na nossa rotina o dia todo e a gente não tem um trabalho onde eles possam perceber que a vida, que não seja dependente do tutor, isso gera um distúrbio de comportamento. Porque ele vai ficar desesperado quando o tutor não estiver por perto. E isso tudo é só uma abertura de portinha pra crise se instalar. Então, o animal que ele não está bem socializado, ele vai ter imunidade baixa, ele vai ter uma desordem, ele vai gerar uma ansiedade que ele pode começar a se matar ali nas patas de tanto lamber, né? E isso vai gerando um quadro cada vez mais intenso, mais intenso. E se o tutor não se atentar quando ele piscar, estamos em crise. A falta de socialização, ela realmente abre essa vazão, né? Pra que crises possam acontecer, né? Exato. Então, eu acredito que essa seja a importância. A gente trabalhar de forma antecipada, né? E organizada, né? Porque quem está em crise tem que fazer pra sair de crise. Quem não está em crise tem que manter pra se manter estável. Então, esse é o valor da... Agora que a gente já entendeu, basicamente, que é a socialização, acredito que eu e todos os tutores que estão assistindo estamos muito ansiosos pra saber quais são as técnicas de socialização. Como é que a gente faz isso valer? Olha, a socialização, ela vem muito da criatividade do tutor, né? Baseado no que ele avalia do próprio pequeno. A gente tem um grupo de mentorados dentro do Viva Bem Pet, é o grupo VIP. E nesse grupo, Vitor, eu sempre tô lançando atividades pra que eles possam entender o que que é ser um tutor classe A e conseguir aplicar isso de forma prática na rotina do pequeno. Então, essa semana ainda, eu lancei um desafio sobre socialização pra eles, né? O que que eu queria? Eu queria que eles procurassem entender os fatores instintivos da raça dos pequenos, né? Quem não tinha raça tinha que observar a questão de idade, porte, etc. E também que relacionassem esses assuntos encontrados com o que era o pequeno deles. Então, por exemplo, eu tenho uma tutora que ela tem uma West Terrier novinha, super alérgica. E ela já tinha feito a descrição nela, né? E mostrou como é que era o comportamento dessa raça. É uma raça caçadora, né? Os West Terriers são caçadores, extremamente farejadores. Então, a gente tem muito trabalho de olfato, muito trabalho visual, muito trabalho de audição, né? E o mental, porque ele correlaciona esses sentidos em prol do objetivo dele. E é mais ou menos isso que funciona esse tipo de raça. E aí, pra ela, pra menina dela, ela começou a observar que além dessas situações, ela, por ser alérgica, também tinha os distúrbios de comportamento relacionados à ansiedade por separação, né? Por separação, como a gente comentou, né? E isso aí fez ela correlacionar o que é dito na literatura sobre aquela raça e o comportamento. Porque o comportamento, ele é individual. Tem 300 milhões de West Terriers no mundo. Mas cada um vai ter sua peculiaridade. Tem não sei quantos milhões de pessoas no mundo. Pardos, índios, negros e etc. Mas cada um vai ter uma peculiaridade. Vai nascer de uma forma indivídua. A sua essência. A sua essência. Perfeitamente colocado. Então, a primeira parte da atividade era essa. A segunda parte é que eles criassem uma atividade, né? Com recicláveis. Com recicláveis. Com recicláveis. Porque socializar não precisa gastar, tá? Não necessariamente precisa. Dá pra gente investir em uma coisa ou outra? Dá. Mas não precisa gastar. Se o problema é dinheiro, não é desculpa. Então, utilizando recicláveis. E enviasse um vídeo, né? Com a brincadeira. Dentre todos os alunos, ela mandou uma brincadeira da pequena correndo atrás de uma galinha. Que engraçado deve ter sido esse vídeo. Muito bacana. Eu coloquei ele, inclusive, no story recentemente. E é muito interessante porque ela pegou o fator extinto do West, que é um fator caçador, né? Ela tinha atividades também relacionadas a essa situação de estímulo de procura, de caça em casa. E aí ela foi pra rua pra fazer. E tinha uma galinha dando bobeira ali. E aí ela deixou a pequena correr atrás da galinha. Enfim, sete palmos de língua pra fora depois, cansada, totalmente tranquila e equilibrada. Então, esse é um tipo de socialização que você pode estar implementando. Mas existem diversas maneiras, Vitor. As brincadeiras, elas podem vir de todos os tipos. A gente pode rechear brinquedo. A gente estimular a comida junto com a brincadeira acelera essa aceitação do pequeno, né? A gente pode pegar os recicláveis. É garrafa pet, a casca de ovo, caixa de papelão. Que mais? Tapete. Eu já vi, Vitor, pegar tapete, recortar, colocar os biscoitinhos dentro e deixar o pequeno caçalho dentro. Então, é de acordo com que tipo de brincadeira o teu pequeno gosta, eu vou criar essas brincadeiras em cima. Cachorros grandes geralmente gostam daquelas brincadeiras onde eles fazem mais força, né? Geralmente mais brincadeiras de força aquelas que botam na boca e puxam. Eles gostam bastante dessa, né? De tração. É, exatamente. De botar e puxar de outra e de fazer força. Isso. Porque eles não têm agilidade. Pensa num cara grande. Uma pessoa grande. Ela com certeza não vai ter como atividade sair correndo por aí, né? Quilômetros e quilômetros. Mas se for pra ela puxar um crossfit, uma carga, alguma coisa, de repente fica um pouco mais tranquilo pra ela. Mesmo que inicie pequenos pesos. Então, realmente é isso. Entender o porte, como é que se apresenta o comportamento desse animal pra escolher a brincadeira. Os passeios. Nada mais simples do que botar uma coleira e passear. Claro que tem suas recomendações de passeio pra alérgico, né? Mas a gente tem o passeio com uma coisa simples. Qualquer tutor pode estar fazendo. E as frequências. Todo podcast a gente tem frequência. Pra estimular o entendimento do tutor também. O equilíbrio do entendimento do conteúdo. E a frequência funciona pra todo mundo. A Lala tá aqui no pé dormindo. A frequência dela é diária. É uma coisa que tá no YouTube. Que é zero custo. Que o tutor pode utilizar em diversos momentos no dia. Por exemplo, que eu falei anteriormente sobre o distúrbio de comportamento pela separação do tutor. Eu saio de casa pra ir na padaria, pra ir pra academia, pra algum lugar. A frequência já tá rolando. Enquanto isso, deixa a frequência. O cachorro fica aqui ouvindo, tranquilo. Ela já passeou. Ela voltou pra casa. Ela já comeu. Ela tá com a frequência ali. Então, eu volto pra casa e eu não tenho sustos. Sim. Entende? Então, é mais ou menos isso. A gente pode se armar de diversas maneiras que vai estar embasada na pura criatividade do tutor. A partir do momento que ele entende que o animalzinho dele precisa disso, disso e disso. Né? Tu lembras de alguma história que te marcou, assim, que foi muito importante pra ti sobre a socialização? Tivemos várias histórias importantes, mas uma impactante é a história da Lala. Sim. Vamos comentar da Lala que tu pode trazer aqui as experiências pros tutores? A Lala, ela é de uma história pessoal da família Areiro. E ela chegou com cinco anos de idade. Na minha experiência, né? Ela já tava lá há um tempo. Mas ela tinha uma rotina totalmente desalinhada, né? Sim. Ela tinha uma rotina onde ela constantemente estava presa. Ela não tinha a liberdade de passear, de brincar, de fazer qualquer outra atividade. Então ela era uma cachorra que tinha muita energia acumulada, digamos assim, né? E por se tratar de uma mestiça com border collie, ela é uma cadela de pastoreio. Então ela fareja muito, ela é muito ágil e ela tem muita energia. Mesmo sendo mais velha. E a gente percebe que até mesmo quando a gente passeia com ela, durante o passeio, ela sempre tá querendo fazer alguma coisa e cheirando aquilo e olhando pros lados. Então ela tem muita energia pra gastar. E quando ela não passeia, quando ela não desenvolve qualquer outro tipo de brincadeira, ela segura aquela energia. É bem complicado. Ela demonstra em outros pontos, né? É, em outros pontos ela acaba de estar vazando. Então, lá nessa casa onde nós morávamos todos juntos, também tínhamos algumas idosas que moravam junto conosco, as tias. E aí piorava a questão social porque existia uma escolha de tutores. Ela selecionava quem ela obedecia e quem ela não obedecia, que era em cima de quem dava o que ela queria e o que não queria. Então, ela não tinha comportamento estável com ninguém e um comportamento clássico. Chegava a visita, a Lala ia pra dentro do quarto. Olha o quanto isso é constrangedor. Eu lembro exatamente desse ponto porque era no meu quarto que eu deixava lá. O que acontecia, Victor, no quarto? Me conta. Não, o que acontecia? Chegava uma visita, botia na porta, não sei o que, não sei o que. Aí, pô, guarda a Lala, esconde a Lala porque a Lala não pode estar com visita. Aí eu ia botar a Lala dentro do quarto. Chegava dentro do quarto, a Lala começava a girar. Tentava morder o rabo dela e ficava, ia de um lado pro outro. Subia na cama, mordia as patas, ficava lambendo as patas. Era um desespero total da Lala nesse período que ela estava presa. Então, isso é um distúrbio de comportamento. Sim, sim. E isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu três anos? É, mais ou menos por aí. Teve um tempo que a Lala não morou conosco, morou com a mãe. E aí, quando ela voltou pra casa, ela tinha esse tipo de comportamento. Então, ela passou durante muito tempo tendo esse comportamento. As pessoas chegavam, ela ia ser trancada. Então, a gente foi estimulando essas situações que tu tava vendo. Então, a ansiedade, os distúrbios, eles não começam do nada. As pessoas não começam a roer a unha do nada. Foi muito estresse no trabalho, muito estresse no ano, muita situação. E ele começou a desenvolver aquele hábito compulsório gradativamente. E quando a gente continuava fazendo esse tipo de coisa, mais estimulava, né? A que ela estivesse estressada, que ela estivesse ansiosa. Tu lembras que depois de um tempo, ela já se escondia no quarto da tia Linda e ninguém entrava lá? Ninguém entrava lá. Ninguém podia entrar no quarto, porque ela mordia. Depois de um tempo de ficar trancada no quarto do Vitor, ela começou a ir pro outro quarto e lá ninguém entrava. Era uma situação terrível, né? Era complicadíssima. E pra ela já era muito complicada. Quando ela percebia que tinha alguém chegando na casa que não era da casa, ela automaticamente já saía do normal, assim. Ela ficava estressada, ela olhava e ela latia muito. Aí vinha pro quarto e ficava desesperada, sabe? Então, só o fato de alguém que não é da casa chegar, ela já saía completa. Isso é um quadro de ansiedade crítico. E então foi uma história que foi marcante, né? Bem impactante por conta dessa situação toda que era gerada. Na época, eu vou contar um pouco mais à frente, mas eu tava grávida e foi uma situação bem crítica, né? Foram alguns anos de terror, reféns da Lala. Não é isso? Nós estávamos reféns da Lala porque a socialização não estava sendo feita da maneira que era pra ser feita. A gente, na verdade, não conseguia premeditar o que a Lala poderia fazer, né? A qualquer momento a Lala estava quieta, mas ela poderia dar algum sinal de agressividade, por exemplo. Como aconteceu. Sim, como aconteceu, algumas vezes. Algumas vezes. Então era algo bem complicado mesmo, sabe? É essa a situação que eu quero trazer sobre a socialização. É esse lado que o tutor, às vezes, não olha direito, né? Não é que ele não esteja vendo, ele não está enxergando. Então a gente contando aqui que esses sinais, eles são partes de um distúrbio, ele começa a correlacionar que a socialização está sendo mal feita. Então existe a possibilidade e deve ter a necessidade de se alterar essa rotina social. E é importante também falar, Thais, que apesar desse daí ser um caso clássico da Lala, mas é completamente normal isso acontecer com qualquer cachorro que não tenha a socialização adequada, né? Vai acontecer. É comum acontecer. Eu sou enfática em dizer que vai acontecer porque são centenas de pessoas que eu converso todas as semanas, de todos os cantos do Brasil, e todos têm algum tipo de situação para me contar. E quando eles falam, eu falo, isso aí é socialização. Você precisa organizar isso aí. Não adianta tu fazer um bom banho, não adianta tu fazer a proteção contra a ectoparasita, né? Os repelentes, os comprimidos e etc, se tu não faz a socialização. Tá furando o protocolo. Exatamente. O protocolo, ele é complementar, né? Não à toa existem os pilares, né? E eles se complementam. Uma coisa não existe isolada da outra, né? Não, né? Exatamente. Agora responde pra gente o seguinte, Thais. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Bom, o tempo. A gente precisa organizar essa questão de tempo pra que ela se encaixe nessa rotina, de uma maneira que a gente possa conduzir esse animal a ter uma qualidade de vida. O animal que ele não socializa, ele não tem qualidade de vida. O tutor tá se enganando se ele acha que tem. Ah, Thais, mas ele só dorme o dia todo. Ele não quer brincar. Eu desço pra passear com ele, ele não quer passear. Talvez ele já esteja de, assim, acostumado com a situação. Então, não é porque você quer que ele vai fazer do dia pra noite. Da mesma forma que ele levou para chegar daquela maneira, zero qualidade de vida, ele também vai precisar fazer pra readaptar a como ter uma qualidade novamente. Quem tá obeso, vai sair correndo por aí do dia pra noite? Não, vai. Né? Quem é idoso, vai sair saltitando por aí do dia pra noite? Não, existe um trabalho em que nós vamos ter que fazer pra gente chegar ao ponto principal. Nós vamos investir tempo pra que a gente tenha qualidade de vida dessas crianças. A gente vai investir também o tempo e o dinheiro pra gente ter um temperamento mais tranquilo. A qualidade de vida, ela tá intimamente ligada ao temperamento mais assertivo desses pequenos. Por quê? Qualquer ser humano que não se dá bem socialmente, ele não é uma pessoa benquista. Né? Tem aquelas pessoas chatas. As pessoas que tu convida e não quer fazer nada, sabe? Não interage, não faz nada. Então, são pessoas que elas não têm um temperamento totalmente estável. Elas sentem necessidade de ir em socialização e às vezes não sabem como fazer isso. Isso é um exemplo de quanto a socialização, ela afeta diretamente na rotina do pequeno. Porque quando muda o comportamento, o comportamento dele é algo que você convive diariamente. Você tá vendo diariamente o comportamento dele. Então, se a socialização consegue mudar esse comportamento, tornar ele mais tranquilo, é uma mudança notória e rápida, não sei se seria a palavra. Depende, pô. É, depende. Depende. É, depende. Tem animal que vai mais rápido e tem animal que vai menos rápido, né? Mas é algo perceptível que você consegue enxergar diariamente na sua rotina. Dá pra não ver, né? Se tu olha hoje a Lala como ela era naquela época, como ela é hoje, é perceptível? Sim, com certeza. Gritante, né? Muitas pessoas do nosso vínculo social observam essa mesma situação. Não, não pode. Será que essa é a Lala mesmo que eu conheci? Cara, vocês tocaram a cachorra, não é possível. Não, é a mesma. É a mesma. Houve socialização e bem feita e de todos os membros da família. É verdade. Então... Houve até uma comoção, né? Houve todo um envolvimento da família pra que houvesse essa mudança. Então, o tempo e o dinheiro, ele precisa ser observado como investimento. Não é gastar. Ah, Thaís, vale a pena gastar tempo e dinheiro com isso? Não. Vale a pena investir. Da maneira que tu falou. Vale a pena investir dinheiro e tempo, sim. Thaís, eu não tenho tempo pra socializar meu animal. Ok. Então, você vai ter que investir dinheiro, porque você vai ter que colocar ele numa creche. Você vai ter que levar ele pra um daycare. Você vai ter que levar ele pra algum local, né? Uma aula de adestramento com outros animais. Por quê? Você tem que balancear o que que é. Thaís, eu não tenho dinheiro pra gastar agora. Eu tô numa situação X, não tenho como gastar. Criatividade. E a criatividade? Né? Aí entra ela, né? Não precisa comprar nada. A frequência tá no YouTube, né? Os brinquedos estão ali. Você terminou de tomar alguma coisa, a lata tá ali, a caixa tá ali. O próprio exemplo que tu deu ainda há pouco, né? Sobre os recicláveis que eles usavam, né? Não é um gasto. O reciclável a gente tem em casa, uma garrafa pet, algo do tipo. Até ajuda a natureza, né? É, sustentável. Uma brincadeira sustentável. Uma brincadeira sustentável. Muito bem colocada. Então a gente tem que entender que é um investimento o tempo e o dinheiro pra que você tenha como consequência a qualidade de vida, um equilíbrio temperamental desse animal, uma reorganização da conexão com pessoas, com outros animais, com crianças, né? Porque às vezes o animal ele tá com um distúrbio de comportamento agressivo. Isso é complicado. Nós sabemos que é complicado. Às vezes ele tá com um distúrbio destrutivo, destrutivo, né? Como é que a gente lida com um animal que destrói sempre que a gente sai de casa? E aí o que vale mais? Eu investir meu tempo e meu dinheiro pra reorganizar isso aqui? Ou ter que comprar um sofá novo? Uma mesa nova? Lidar com a situação dele? Engolir alguma coisa nessa brincadeira louca dele? E aí vai parar na emergência? Pra tirar um negócio do estômago? Pra resolver uma intoxicação? Aí se torna um problema não só de saúde dele, mas financeiro também, né? Quem já foi pra uma emergência sabe bem do que eu tô falando. Emergência não é barato. A gente não tem pano de saúde, assim, pra animal, né? São poucos que existem. Os que existem às vezes não atendem o que a gente tem de necessidade. E o gasto é alto. E o perigo de perder o nosso pequeno? É o que dá mais medo na gente. É o que dá mais medo na gente. Então investir tempo e dinheiro realmente tem que ser isso colocado em mente, né? É o investimento que eu estou fazendo para oferecer uma vida de verdade pro meu filho. Perfeito. E Thaís, sabendo que a gente tem tutores aqui, desde os tutores com animais pequeninos, filhotinhos, até os mais idosinhos, a pergunta é o seguinte, qual o melhor momento pra socializar? Bom, agora. 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 Se você está assistindo a esses podcasts, agora é o seu momento, doutor. Já dei várias sacadas aqui, vamos falar um pouco mais. Agora é o momento, Vitor. Por quê? Nunca é tarde pra gente socializar. Pessoas que estão em altos graus de depressão são estimuladas a socializar. Né? Ah não, ela tem que reviver o momento e tal, tem que tomar remédio pra... Não. A gente tem que estar trazendo essas pessoas pra dentro de uma conexão humana de novo. Né? Então, se o teu animal, ele está como um bibelô na tua casa, ele virou um objeto de decoração, ele precisa entender que ele faz parte do círculo familiar e não da casa. Aham. Né? Isso é muito importante. É muito importante. Então, a gente tem que começar do momento que a gente está agora. Se você puder parar agora, alguns minutos do seu dia, e observar esses comportamentos que eu citei, se estão presentes no teu animal, ou até mesmo procurar outros tipos de comportamentos, de estúbios de comportamentos que são vistos, porque não são só esses, você já vai observar que tem alguma coisa pra te estar mudando. Né? Então, alguns tutores, eles têm medo de socializar. É uma afirmação que eu ouço bem frequentemente, o medo. Ah, Thaís, eu não saio com o meu animal porque eu tenho medo dele pegar alguma coisa na rua. Eu não socializo o meu animal porque eu tenho medo dele se contaminar com outro animal. Eu não levo meu animal pra casa de não sei quem porque lá eles dão comida pro meu animal. Tem muita coisa que as pessoas falam. Isso que eu tô te citando são coisas que eu ouvi da boca de tutores. Não tá saindo nada da minha cabeça. Né? Então, o medo, medo, medo é a justificativa. Quem sabe a desculpa para não socializar. Talvez ele não esteja percebendo, mas talvez seja uma desculpa para não socializar. Né? No segundo pilar, vermifugação, a gente fazer o quê? Pra gente não deixar de se contaminar com nada, pra gente manter uma imunidade assertiva. Terceiro pilar, vacinação. Pô, imunização é o básico que todo mundo sabe. Né? Um alérgico também precisa ter essas considerações de vacinação. Tendo esses três primeiros pontos, tu já tá completamente seguro pra sair de casa. Aí entra o quinto pilar. O quinto pilar é higienização adequada. Você fazendo uma higienização na ida e na volta, acabou medo. Não tem por que ter medo se você tem uma metodologia guiada para te mostrar qual é a conduta que você precisa ter e você deve criar. Né? Então, eu acredito que essa situação, né, medo, eu não vou socializar agora porque isso assado, cozido e frito, não é uma justificativa pra gente tá procrastinando essa situação. E uma segunda situação que acontece são tutores falando da questão tempo. 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 Né? Ah, Thaís, não vou socializar agora porque eu trabalho de domingo a domingo, de oito da manhã até as seis da tarde. A falta de tempo. A falta de tempo. Né? A tão falada. Ah, se tivesse 25 horas eu estaria melhor. Né? Se eu pudesse ter um pouco mais de tempo isso seria diferente. Não. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem hoje e saber administrar o que nós temos hoje. Se nós temos 24 horas, Deus sabe que nós podemos lidar com 24 horas. Né? E dessas 24 horas ainda dá tempo pra gente dormir. Então, tu tens tempo suficiente pra fazer tudo se você tiver planejamento. Né? Então, tempo pra mim, pra começar, é questão de prioridade. Né? Se eu quiser chegar a um peso X, eu tenho como prioridade me alimentar bem, dormir bem, praticar exercícios, né? Trabalhar minha cabeça pra que eu possa chegar nesse meu objetivo. E essa é minha prioridade. Então, eu vou conseguir organizar a minha rotina pra encaixar isso como prioridade. Sim. Então, a primeira coisa é, se eu não tenho tempo, você não tem prioridade pro seu filho. Ponto. Curto e grosso. Né? Não tem prioridade pro teu filho. Comprometimento. Tutor que diz que não tem tempo, ele não é um tutor de fato comprometido. Porque a responsabilidade de um animal controlado é do tutor, vem dentro de casa. Não é do veterinário, como muitos pensam. Né? É do tutor. Então, se esse tutor não tá realmente comprometido com essa causa, em algum momento ele vai sofrer as consequências. Se ele mesmo não tá comprometido com a causa, ele não pode esperar que outros estejam, né? Por ele. Quem tem que tá comprometido é o tutor na mudança da rotina do seu pequeno. Exatamente. Foi que nem aquela situação que aconteceu logo quando nós nos mudamos pra cá. A Lala, ela ainda era muito agressiva comigo naquela época e eu passei a responsabilidade pra ti. Lembra? Eu recordo disso. E aí o Vitor não tinha tempo porque era faculdade, era estágio. O que mais, Vitor, tu tinha na vida? Era duas coisas ao mesmo tempo. E ele morava numa casa e eu morava em outra. Então, era querer exigir muito de uma pessoa que não estava na minha rotina e de fato não era responsável. Então, quando eu entendi que o compromisso deveria ser meu, eu criei maneiras de chegar a essa rotina dela e hoje deu tudo certo, né? Graças a Deus. Então, eu tive a questão da organização do meu tempo. A Lala sai comigo duas vezes ao dia sagrado. Não tem domingo, não tem feriado. É duas vezes ao dia. Eu não tenho horário fixo, mas foi porque eu quis fazer assim, porque eu percebia que quando eu fazia no horário X, quando eu chegava perto do horário X, ela começava a apresentar distúrbio de comportamento. Ela rodava, 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 coçava, coçava. Tu lembra? Sim, os clássicos dela. Os clássicos dela, do horário. Bateu o horário, bora arrumar um jeito. E ela começa a rodar e tenta morder o rabo dela. Exatamente. Então, por opção pessoal, por observar a Lala, eu entendi que pro meu planejamento, pra minha organização, deveriam ser em horários diferentes. Não são sempre os mesmos horários. É de manhã e à noite, mas às vezes é 5 horas da manhã, às vezes é 6, às vezes é 9. Não existe um padrão, mas é importante manter, né? Exato. Ela sabe que ela sai duas vezes ao dia. E agora, eu pego a coleira, ela não fica mais desesperada. Ela já fica, né? Bom, ela pegou a coleira. Será que ela vai? Será que ela vai passear? Porque a coleira também serve pro banho. É, é verdade. Pode ser os dois. É a mesma coleira que ela toma banho, é a mesma coleira que ela passeia. Então, essa coleira, ela já fica assim. Bom, eu vou esperar o que vai acontecer agora, neste momento. Ela fica numa posição na desfinge, ali. Mas melhorou muito a questão da ansiedade dela. É, eu recordo que quando tu pegava a coleira, era um desespero, né? Ela tava quietinha ali, pegou a coleira, ela começava a fazer, tocava o terror e tal. Então, a gente tem que entender o nosso animal, né? A gente tem que estudar em cima disso. Eu não desenvolvi esse critério por si, por mim mesma. Ah, um dia eu acordei e falei, eu vou trocar o horário da Lala, porque eu acho que isso é do sintoma dela de comportamento. Não, eu observava que quando eu pegava a coleira, a coleira acontecia isso. E aí eu comecei a estudar distúrbios de comportamento em animais em diversos locais diferentes, inclusive de grandes entusiastas do assunto de adestramento animal. E foi quando eu vi um assunto falando sobre essa questão da veiculação da coleira. Quem, eles veem a coleira, eles correlacionam com X situação. E aí era uma ansiedade que se gerava. Eu falei, bom, eu vou testar isso aqui, né? Eu testei, depois de eu me informar, não fiz nada na doida, eu testei depois de me informar e vi que aquilo ali respondeu bem pra rotina dela e ficou. Então, é assim que a gente tem que levar o entendimento da socialização. O melhor momento é agora. Mas você tem que entender que medo não é justificativa, tempo não é justificativa. Existe uma maneira de você se organizar e você pode sozinho se organizar. E aquela questão, Thaís, que, ah, o meu pequeno nunca foi acostumado com a socialização. Eu ainda posso mudar isso? Olha, não existe comportamento, Vitor, que não possa ser mudado. Não existe. A menos que seja um psicopata, alguma coisa assim. Eu acho que demanda um pouco mais de tempo, né? É um distúrbio mais de ordem genética ali. Mas não existe comportamento que não possa ser reorganizado. Não possa ser mudado se ele for com o objetivo de oferecer uma situação benéfica, né? Eu tinha tudo pra não querer mais a Lala em casa. Eu tinha tudo pra falar que não existia possibilidade de mudança do comportamento da Lala, né? Quando a gente se conheceu, logo em seguida eu engravidei. Então, eu passei a gravidez toda lidando com os estresses dela. Eu não podia ir pra cozinha tomar café porque ela me mordia. Eu não podia acordar de madrugada pra ir lá porque ela saía do quarto e já ia fazer onda no escuro. Imagina, barriguda tendo susto, né? E é uma situação estressante pra todo mundo, né? É estressante pra gente, é estressante pro pequeno. Todo mundo passa por dificuldade nessa situação. Eu nunca consegui fazer carinho na Lala naquela casa. Nunca. E aqui dentro de casa demorou um pouquinho de tempo. Então, ela já tinha me mordido, ela tinha mordido outras pessoas, eu nunca tinha tocado na Lala. Isso já eram situações que faziam dentro de mim criar aquelas impossibilidades da mudança acontecer. Quando a Maria Rita nasceu, aquele medo cresceu ainda mais em mim porque eu achava que ela ia morder minha filha. Só que a gente precisa entender que é a nossa percepção sobre a situação que tem que mudar. Todas as coisas que eu te falei, seria justificável. Vitor Hugo, aconteceu, ela me mordia, ela não deixava eu fazer carinho, ela era agressiva com os outros, eu tava com um bebê em casa com uma cachorra completamente perturbada. Se eu te falo tudo isso, tu fala, é realmente, é melhor doar ela. Até eu diria, né? Infelizmente isso acontece bastante, né? Mas é a percepção que tem que mudar. Eu não poderia pegar uma cadela de 5 anos de idade adulta e agressiva e passar pra outra pessoa. Quem que ia cuidar dela? Então a percepção, ela deveria ser mudada nesse momento. Então, eu comecei a organizar a situação dela baseada no que eu poderia melhorar na nossa vida como um todo. Não era só eu, não era só ela. Era todo mundo, era o marido, a filha, as visitas, as pessoas que estão no nosso vínculo social, a vizinhança. Eu precisava entender que eu precisava mudar essa situação pra que todos tivessem esse benefício. Todos pudessem ter qualidade de vida, todos pudessem ter tranquilidade pra lidar com ela. A possibilidade de estar nesse maneiro. E o Neto do Teto falou das visitas que tinham pessoas que evitavam ir em casa justamente por causa da Lala. E olha o quanto isso prejudica toda a nossa socialização contra as pessoas, sabe? Porque, ah, eu tinha amigos que não iam em casa por causa da Lala. Porque tinham medo da Lala, achavam que a Lala era agressiva e, de fato, na época ela era... Então, olha quanto isso, sabe? É uma situação que a gente olha só aqui, né? A gente olha só aqui pro nosso umbigo. Mas quando a gente observa a fundo o que é a consequência do animal mal socializado ou não socializado, ela vai crescendo de uma maneira exponencial nas consequências geradas. Amizades desfeitas? Sim, né? Né? As pessoas pararam de fracetar minha casa, minha casa da Lala. E aí é complicado, porque o que eu vou fazer com esse animal, né? Aí o tutor acha que... Ah, não, eu tenho que adestrar. É só esse o jeito que eu tenho pra fazer. Se você for observar quanto é o valor de um adestramento, é por dia, é diário, é caro, né? E às vezes demanda tempo, porque aquele tutor depende exclusivamente daquele profissional pra fazer essa interação, pra aprender alguma coisa. Quando não, eu não paguei ninguém pra resolver a situação da Lala. Eu mudei da minha percepção e da minha percepção eu desenvolvi maneiras, eu me planejei maneiras de organizar essa situação dela. Se esse animal ele nunca foi acostumado, dá pra fazer agora. A Lala tinha 5, pode ter 10, pode ter 11, pode ter 12. Eu tenho tutores que têm animais idosos que estão sendo socializados. Tem de todas as idades dentro do programa de treinamento. Tem de todas as idades e todas as idades têm a capacidade de voltar a ser aquele animal dócil, aquele animal amável, aquele animal tranquilo, né? Com temperamento bom pra estar relacionando e convivendo com todos que estão ao seu redor. Taís, e tu recorda de algum caso clínico que tu presenciou, que envolva a socialização e essa mudança que acontece na vida do pequeno? Sim. Eu tenho uma tutora chamada Luciana. E falando agora um pouco dessa questão que a gente tá vivendo, né, da pandemia. A Luciana, ela é de uma família onde todos os familiares dela são grupos de risco, todos os que moram com ela. E ela pegou a Covid-19 e ela teve que ficar 21 dias trancada no quarto. Isolado. E o Sansão do lado de fora. Ah, o Sansão? Sim. O Sansão é um idoso, é um Lhasa Apso idoso, rabugento, que tem DAP, hipersensibilidade alimentar e a dermatite atópica. O Sansão foi premiado. Premiadíssimo. Ele foi adotado, inclusive. Ela não tá com ele desde neném. E ele já deu muito descabelamento pra ela até ela entender o método, né? Mas o fato foi que ela não ensinou os demais da família o que que era o raciocínio da rotina do Sansão. E 21 dias fora do quarto fizeram ele se separar da tutora. E gerou uma ansiedade por separação. Então, o Sansão começou a desenvolver um quadro de crise ao longo desses 21 dias. Ele não passeava e ele não fazia nenhum dos pilares que deveriam ser feitos e a metodologia começou a ficar furada. E aí ele foi começando a entrar em crise e as crises foram ficando cada vez mais intensas. Então, a conexão do tutor com o animal nesse momento, né, foi de suma importância. Por quê? Ele só confiava nela e só ela era, se tornava responsável por ele. Ela não passou a situação pra ninguém e foram 21 dias de abandono. Porque ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu abandonado. Imagina tu escutar a voz da tua tutora do outro lado da porta não poder entrar. Ela não podia interagir com ela. Ela ligava chorando. O que que eu faço, Thaís? E era complicado, né, a situação toda. Então, nesse momento, houve um trabalho de mindset, né, com ela. Você tem que ter uma percepção sobre a tua situação real. O que é que tá acontecendo, o que você pode fazer com relação a isso. Quem pode te ajudar com relação a isso. E entender que foi preciso acontecer. Quando a gente comete um erro, ele serve como aprendizado. Não era esperado que ela fosse contaminada. E por ela não esperar, ela não instruiu mais ninguém. E a consequência disso foi o Sansão entrar em crise de novo. Então, foi uma situação de rotina clínica que foi impactante mesmo. Porque foi um quadro, assim, deprimente. Aquela situação de mãos atadas, sabe? Que tu quer fazer alguma coisa, mas tu não consegues fazer alguma coisa por falta de planejamento. Então, aqui nessa situação, a gente pode ver que a socialização, ela, assim como os outros pilares, ela fez uma interferência na qualidade de vida desse pequeno. Aproveitando essa situação que tu contou da tutora, que ela teve Covid-19 e ela acabou se isolando dos demais da casa dela. Eu relembro no período em que a gente realmente ficou isolado, teve lockdown na maioria das cidades. E é muito interessante a gente observar isso. Que apesar da gente ter várias atividades em casa, como Netflix, a gente assistia a TV, a gente cozinhava. Enfim, tinha atividades em casa, mas a gente sentia que faltava alguma coisa. Faltava socializar com outras pessoas, faltava fazer uma atividade ao ar livre. Faltava inúmeras coisas que é o que os cachorros sentem quando eles não socializam. Eles ficam presos em casas, eles são tratados muitas vezes, como tu próprio falou, como bibelôs dentro de casa. Eles não tem uma interação. Então essa é realmente uma analogia que a gente pode fazer, né? Esse período que a gente mesmo ficou preso dentro de casa, sabe? Todo mundo entende, todo mundo viveu, né? É impossível você não enxergar o que é a socialização pra tudo que tá vivo, né? E assim, definir padrões de bem-estar pra animais de companhia é uma tarefa árdua. Não é uma coisa assim que eu vou te falar, faz aí de qualquer jeito que vai dar certo. Não! Exige um planejamento. Por quê? Esses pequenos, eles são frequentemente tratados e humanizados, né? Eles são tratados como pequenos seres humanos e dentro de um âmbito familiar, né? Eles estão sempre inseridos nesse contexto e os tutores não conseguem separar essa questão instinto animal de família, de membro da família, né? Então esse tratamento humanizado é uma causa corriqueira desses pequenos estarem desenvolvendo distúrbios de comportamento. Isso que eu acabei de te falar é uma citação de um artigo sobre um estudo de comportamento que foi feito em 1997. Desde 1997 já se fala de ansiedade, de distúrbios de comportamento em animais. A socialização, ela é uma coisa que a gente tem que estar intimamente conectada com ela, olhando até a nossa própria rotina. Eu me lembro de uma história da Lala, foi uma situação que aconteceu aqui em casa, né? Antes eu ainda não tinha essa questão da separação de horário, né? Eu passeava realmente no horário X e no horário Y, sempre dessa maneira. E era na época que ela estava mais ansiosa, né? Então eu, o marido e a Maria subimos para o quarto para assistir televisão, porque no horário do passeio dela estava chovendo muito. E não daria para sair, né? Não daria para sair, né? Então a gente subiu para o quarto e ela fica no primeiro andar da casa, fica na cozinha, na sala, na varanda, até ela tem o espaço dela aqui para ficar tranquila. Nessa época eu também ainda não fazia as frequências, né? Não tinha ainda um aprofundamento na forma de socializá-la. Então a gente subiu e ficou lá. Algum tempo depois, eu saí do quarto para fazer alguma coisa e acho que a chuva tinha passado. Aí eu vou passear com a Lala. E aí eu olhei para o quarto da minha filha que fica bem do lado e estava a cama dela revirada de fralda, suja, de xixi, de cocô. Estava uma situação, Vitor. Um pandemônio estava. Que eu olhei assim e ela não pode subir. Ela sabe que ela não pode subir. Ela só fica no primeiro andar. Então a minha primeira reação foi, eu vou matar. Né? Eu vou matar. Eu imagino a situação. E aí vai sair uma notícia que a veterinária matou a cachorra de susto de tanto gritar com ela. Respira e não pira. É o meu mantra. É o mantra de todo o tutor clã. Respira e não pira. Se situa na situação. Né? Graças a Deus, a Lala não morreu. É o que a gente espera. Ela está acostumada com as pessoas falarem alto porque ela não é nenhuma santa. Ela já fez várias peripécias dessa. Né? Então, deu tudo certo. Mas assim, Vitor. Aquela atitude que ela teve foi uma atitude comportamental que ela estava tentando. Primeiro, gastar a energia dela porque era o horário do passeio. Segundo, chamar a atenção porque ela achou que ela não ia passear. De alguma forma, ela tinha que chamar a atenção. Ela chamou a atenção que ela não ia passear. E estava chovendo muito. A Lala tem medo de chuva. Ela sempre teve esse medo de chuva. É verdade. Né? Então, eu tive três pontos fortes aí para despertar um gatilho de ansiedade. E de alguma maneira, ela ia fazer. Alguma coisa. Alguma coisa, ela ia fazer. Né? E assim, eu poderia ter feito milhares de coisas para mudar essa situação. Hoje, né? Depois dessa experiência, eu entendi. Sim. Né? O que eu deveria fazer de diferente. Então, hoje, a Lala, ela escuta frequências. Hoje, a Lala, ela tem os horários dela ajustados de forma irregular. Mas preservando os dois passeios no dia. A gente tem algumas brincadeiras. A gente tem algumas coisas que eu faço em momentos específicos como esse. Para que a gente consiga estar construindo um pensamento nesse animal. Uma linha de entendimento desse animal. Porque eles são capazes de entender. Que aquele é o momento. Aquela não é a hora. Aquela é a brincadeira. Que ele precisa fazer isso nesse momento. Que você está do lado dele naquele momento. Naquele outro, você talvez não esteja. Mas ele vai ter outra coisa para fazer. Né? Então, é isso que eu quero que tutores entendam. Que eles precisam trazer essa rotina para a vida dos seus pequenos. Eles precisam construir, se planejar, avaliar o que eles precisam, o que eles necessitam para poder oferecer uma qualidade de vida para um animal totalmente equilibrado. E depois de tudo isso que a gente já falou sobre socialização, poderia dar um recado final para a gente? Então, tuto, seja lá o que o teu filho faz hoje. Seja o que o teu pequeno está fazendo na tua casa. Se ele está agressivo, se ele está destruindo, se ele está incomodado, se ele está hiperativo. Isso tudo pode ser mudado agora. Né? Pode ser começado a mudar agora. A gente começa a se planejar. A gente começa a se organizar. E a gente vai gradativamente galgando um animal equilibrado. E aí a gente tem qualidade de vida 100% para esses animais, né? Com certeza. Sexto pilar, socialização, deve ser tão valorizado quanto os outros cinco pilares. Porque todos eles fazem parte de uma metodologia para estabilizar e equilibrar animais alérgicos sem medicação. Então, esse foi um prazer conversar mais uma vez contigo sobre a rotina do Tutoclase A. E a gente se vê no próximo episódio do podcast. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.